Cheguei chegando pessoal! Cheguei chegando! Cheguei chegando! Cheguei aqui para pescar! Está prevenido pessoal! Olha o tanto de vara, olha o tanto de molinete! Quatro molinete! Vou pegar vocês! Pera aí pessoal! Daqui a pouco eu volto! É pessoal! Aqui já preparei o anzol com carne de boi e vou agora pegar o molinete e vou jogar pessoal! Olha o branquepoço ali! Agora é o outro! Ei meu céu! Isso aí! Isso aí! Vamos jogar molinete para pegar peixe! Deu certinho! Deu certinho! Agora vou jogar isso aqui com a carne de boi! Ei! Ei! Vou pegar o tabaqui pessoal! O tabaqui! Vem tabaqui! Vem! Vem tabaqui! Vem! Vem! Ei pessoal! Chegou chegando! Chegou chegando! aqui ó pessoal falar uma tilapa eu já vi ela brincando com ela é meu Deus do céu eu tô brincando com ela aqui pessoal linda aí ela aí linda é coisa top grandinha tá pesadinha tá pesadinha lindinha tá toda espinheta toda cheia de espinhinho é coisa linda deixa eu coisar aqui esta vara aqui direitinho tirar ela e mostrar para eles de novo peguei 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 aí pessoal peguei 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 pessoal eu caí feio agora como é que eu faço senhor essa não essa não aqui eu coloquei o chapéu até errado essa não é tilapa eu tô fazendo até cair pessoal chegou chegando aqui ó ó azonde e que ia bem que ela tá aqui néaa la elenina também assim que eu peguei grande Essa aqui é grande Pessoal Linda, olha que vocês vê pessoal Que trairão Olha que traíra grande pessoal Essa é bonita demais Linda Eu vou tirar ela pessoal E vou mostrar vocês Que linda Linda Vou chegar ela bem pertinho Que vocês vê pessoal Linda, linda, linda Ai que linda pessoal Olha que linda Vou soltar ela pessoal Vou soltar ela Vou embora traíra Vou embora Isso ai pessoal Peguei Coisa boa Pegar traíra grande É isso ai Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Peguei Peguei pessoal Olha Vai direto Meu Deus do céu Olha Olha um tomba morro Olha que pequeno de tomba morro Olha pessoal Grandão Tomba morro Grande pessoal Peguei um tomba morro Peguei Peguei Ai 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 Estou com medo Peixo desses fisgão dele Calma Vou tirar o C e vou soltar o C de novo Fica quieto Senão você vai machucar Fica quietinho O peixe O peixe peidando É lindo Vou soltar ele pessoal É o tomba morro É Tomba morro E caboa A gente chama ele aqui Ai Vai embora Aí Vai Vai Fingar roupa Pessoal Chegou chegando aqui E eu vou fisgar para o C de Olha Olha lá Peguei Peguei Aí 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 Peguei Mas peguei gostoso Só que ela engoliu O teu anzol Não tem problema não Vou desligar aqui pessoal Vou tirar e vou mostrar a vocês Aí pessoal Ó A trairinha aí ó Linda a trairinha ó É Peguei Está até com o rabo Ruriçando Querer voltar para a água de novo E vai voltar Eu vou soltar ela lentamente agora Não vou soltar gritando Que doideira não Vai embora traira Soltei ela tranquila Olha lá Chegou chegando Chegou chegando Agora sim Agora sim Agora peguei Aqui ó Foi jogando E foi pegando Peguei uma traira Olê Olê Peguei uma trairinha Para cada um de vocês Que está me assistindo pessoal Um pedacinho para cada um Ofereço para vocês É pessoal É linda É linda É linda É linda Ei bebê Você vem correndo Agora eu vou tirar E vou soltar Não quero Você machuca Eu quero soltar você menina É pessoal Aqui ó Eu vou soltar ela Vou soltar pessoal Vou virar aqui O que eu peguei foi do lado de cá Ó pessoal Eu vou soltar ela aqui Que eu peguei ela aqui Vou soltar ela aqui Ó meu Deus do céu Ó traira Vai embora Vai crescer mais Traira Eu vou chegando e eu peguei Eu vou chegando e eu peguei Peguei pessoal Ó Calma Calminha É menina É menina Peguei uma traira É pessoal Peguei uma traira Pequenininha pessoal Olha ó Pequenininha É coisa boa Peguei 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 Ô menininha Você é muito linda Sabia que você é linda Vou tirar você Vem pessoal Ó Achei que eu tinha machucado Mas não tá não Ela tá boa Vou soltar ela Vou soltar Tem perigo não Vai embora Vai embora traívo Vai Já É pessoal Chegou chegando aqui Ó Chegou chegando Ó Aí Fisguei Fisguei Ó Cadê Fisgado Ó Aí pessoal A tilápia Ai tilápia A tilápia Ai você vê que linda Pessoal Olha esse jeito pessoal Que linda Deixa ela brincar Deixa ela ficar à vontade Aí pessoal Ó Aí linda Ó Que linda Vai nadando Bichinha Nada Aí Aí ó É bichona Essa grande Ó Tá pesadona É Tá pesada pessoal Essa tá grande Olha você ver Tira essa barra Pra cá Vou mostrar isso Direitinho Tá toda arrepiada É Arrepia 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 É pessoal Olha ela aí Linda pessoal Ó Linda 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 Muito bonita Olha aqui Mocuda Linda É Pessoal Isso aí É pessoal Aqui ó Bonita demais Essa tilápia Vou saltar pessoal Vou saltar E Vai embora Isso aí tilápia Vai crescer mais Isso aí É pessoal É pessoal O vídeo é esse aí E eu peço vocês pessoal Que continuam É Visualizando meu canal Né Meus Meus vídeos É Se inscrevendo Comentando Dando aquele joinha Que eu amo E preciso muito Desse joinha Então eu peço vocês pessoal Que continua Me abraçando Continua É Gostando meus vídeos pessoal Me ajudando Entendeu E eu vou mandar Um abração Oi varinha Fica quieta aqui Eu vou mandar um abração Pra vocês Todos Pessoal Um abração Um abração Um abração Pra todos 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 Fica com Deus pessoal Com Deus Com Deus pessoal